Pô, do sol da minha cidade aí, Pilaparaíba, o celular não é muito bom, por isso que a imagem não tá 100% mais, o sol aqui tá vermelho, ali nas montanhas ali, que fica perto do município de São José do Ramo, na Paraíba também, linda imagem aí para vocês.